E olha aí pessoal, trazer agora pra vocês Esse palhozinho aqui 2016 é o ano dele É o último ano Desse modelo, não é isso? O último ano desse modelo Carro aqui Aparentemente extra É isso Carro, os pneus novos Esse carro aqui pessoal, do Zé Queiroz Vou dar uma mostradinha nesse carro aqui pra vocês Olha isso Então pessoal Os pneus, quatro pneus zero O carro tá Vou mostrar aqui Quero ver se são da Econome Olha isso Com esse teto aqui também pra vocês Certo Pessoal Vamos olhar aqui A interna do veículo Lembrando que o carro também tem Centralina Certo Abrimento aí do vidro através da chave Airbag duplo Ar-condicionado O carro tá bem Interessante Lembrando sempre pessoal Que Apenas eu falo pra vocês aqui Aqui o câmbio Os valores Que os donos Repassam pra mim Certo Lembrando que ele tem manual Chave reserva Livreta Direção hidráulica Alarme Esse carro aqui do Zé Queiroz Que eu falei pra vocês Esse carro tá com 99 mil KMs Não sei se dá pra vocês perceber aí 99 mil Pessoal A pedida desse carro aqui 33 mil E 700 Lembrando que todos os valores Aqui da feira Que a gente repassa São valores negociáveis Certo Aí pessoal Você observa aqui Motorização do veículo Reservatório de espação Aqui o vinho Motor 1.0 33 mil E 700 É a pedida dele E o número do Zé Queiroz Pessoal É 819 98 47 3506 Então se você se interessou Liga pra ele Fecha o negócio diretamente com ele Fala que viu através do canal Feira de Caldas Beleza?